Fala galera, voltando aqui com o nosso querido o meu, o seu, o meu, o seu, o meu, o seu, o meu, o seu, o nosso querido Brown Stars e hoje estamos aqui com o Pistoleiro das Trevas. Quã, quã, quã. Tá, vamos lá, vou parar aqui. Hoje vamos jogar um futebrão pra ver se ele é bom, né? Lembrando que não passar a bola não é bom. Ah não, velho, pegamos o Frank, esse verme aí, velho. Verme, toma aí, toma, 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 toma. Eu só sei que o cara é bom pro showdown, mas pra nada. Assim, ó. Ah! Morri. Vai, filho. Imune, toma. Ah! Não é possível. Sai daqui. O cara ficou com 400 de vida. 400 de vida. Cuidado aí. Morreu. Boa noite. Não. Mano de melda. Mano de melda. É bem assim. Vai. Sai, desgraça. Eu quero dormir. Toma, velho. Hum, 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 hum. Fim. Morreu. Easy. Agora, bora lá, bora lá. Metralhar aqui, pegar o ulti, nossa querida ulti. Nossa querida e amada ulti. Esse cloro tá morto. Socorro, socorro, socorro. Eu não quero morrer. Eu morri. Por causa desse maldito veneno do Crow. Esse Crow, ele não sabe como se joga. Ele deveria ter pulado. Vamos lá, Lolo. Vamos lá, Lalo. Sei lá. Lola, Lolo. Ah, sei lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que momento tenso. Ah, não. Prorrogação. Deu muito ruim. Ah, meu Deus. Socorro. Cuidado. É bem assim. Eu tenho que contar uma história. Você morreu. Ah, socorro. Pessoal, eu tenho um plano. Mas nós temos que nos unir para conseguir completar ele. Mas isso não deu muito certo. Então me dê essa bola, seu lindo Crowzinho. Não. Ah, meu Deus. Isso já está ficando chato. Perdemos três surféus. Que decepção. Ok, não conseguimos. Mas... Não, eu não vou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos mais uma de futebol. Morreu. É o primo. Nasça novamente. Ó, e outro coach. É hoje que você morre. Mas não vai ver Papai Noel, não, véi. Não vai ver Papai Noel. Ah, meu Deus. Esperar. Surprise, motherfucker. Aqui. Toma. Boa noite, Brock. Sou o Miguel ali que ficou. Estata. Então, voltando aqui. Aqui. Meu Deus. Toma, Brock. Ai, meu Deus. Momento tenso. Escreveram tudo aqui. Erraram. Ninguém mandou. Ai, meu Deus. Toma. Boa, matamos. Vem aqui, Brockzinho de nada. Eu vou quebrar essa barreira. Ao meio. Em pedaços. Tome isto. Pegar essa linda bola. Você quer a bola? Então, tome. Ai, 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 ai. Vocês querem essa bola? Não vão ganhar, não. Vai, oprimo. Vai, oprimo. Epa, não deu muito bem, não. Ah, meu Deus. Estamos desprotegidos. Eles marcaram o gol. Tudo bem, não há problema. Temos 20 segundos ainda. Meu Deus do céu. Eu não quero perder mais 3 troféus. Eu estou com muita raiva. Matei aqueles dois. E ter a última mente. Marcamos o gol. Eu não disse que nós somos deuses. Marcamos um gol em 15 segundos. Nós podemos fazer o mesmo. Matamos esse Brock. Matamos esse coach. E o Berza mata. Ele é muito Deus. Eu quero muito Deus, mano. Eu quero muito Deus. Vamos para a próxima partida. Vamos lá. Ah, acessar aqui, coachzinho. Toma. Toma. Sim. Ninguém tocou na bola, mas eu vou ser o primeiro. Ah, ah, ah. Socorro. Ah, não, boa. Não me venha com isso, Piper. Ah, meu Deus do céu. A gente vai morrer. Meu Deus. Não. Como isso é possível? Eu vou ensinar uma brincadeira que é feita com minha pistola. Simplesmente eu carregar na minha ult. E vocês vão aprender a nunca mais se meter com o coach. Toma isso, Piper. Pronto. Eu não disse que seria mais fácil. Já marcamos mais um gol. Ai. Ah, não. A Piper vai marcar mais um. Galera, valeu. É isso. Infelizmente, perdemos um monte de troféus. Então é isso. Lembra-se de se inscrever e ativar o sininho. E dar o seu lindo like nesse vídeo. Lembre-se de metalhar que nem o coach irá fazer daqui a pouco. Então, valeu. Fui. Tchau. Tchau.